Lisboa 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 No teu passado De Lisboa Tens a croa Velha Lisboa Da Madragoa Quantos heróis Tens criado Sete colinas São teu coro De setim Onde as casas São boninas Espalhadas em jardins E certo dia No teu seio Foi gerado E cantado Pelo povo Sonhador Do nosso fado No teu seio Certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo Sonhador Do nosso fado Pelo povo 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 Pelo povo